Senhor Presidente, caros colegas vereador, vereadoras, TV Replay, público aqui presente. Senhor Presidente, realmente essa casa hoje, mais uma injustiça foi feita com a renúncia do nosso colega doutor Roberto. Senhor Presidente, o homem que foi eleito pelo povo, o que é que esse povo que votou nele, que acreditou nele, vai dizer o que agora? Cadê o representante dele que votou nele aqui nessa casa? Mais uma vez essa casa fez uma injustiça, mas vamos entregar a Deus. Amém.